que nós estamos falando de itinerário, nós precisamos espacializar. Então, o mapa de 1832, oito de 1854, um de 1900, que é a base onde eu joguei as coisas, de 1930, 72, 2022. E também existe uma tradição oral que nós temos que olhar com cautela, mas também não é desprezível. Este aqui é o mapa de 1832. Olá, Rio Tamanduatei, depois o Rio Ipiranga, onde está o cursor. Aqui, o local. É um local errado. Depois eu mostro e digo o porquê. Então, dez anos depois, o local já estava equivocamente marcado. Eu dividi por trechos, confronto as quatro narrações, confronto com mapas, desenho, tragédia. E vou falando de destaques ao longo do caminho, coisas que eram antigamente e como estão hoje. Então, iniciando, nas primeiras duas horas, Dom Pedro e a sua comitiva, em parte, a comitiva particular, são seis pessoas, percorrem de barco os canais e rios de água dos manguezais entre Santos e o Porto Cluvial de Cubatão. E lá no Porto de Cubatão, ele se encontra com a guarda de honra, que eram 32 pessoas, os animais selados, para a própria guarda de honra, que eram filhos de fazendeiros, todos muito jovens, 22, 23 anos, em seus cavalos. E na mula nós já vamos falar logo mais. Muito bem. Eu confronto isso aqui com o Porto de Santos. Burxel, esse já famoso Brasil dos viajantes, tem um biólogo botânico, quatro anos depois da independência, ele retrata o Porto de Santos. Seria assim. Então, nós podemos pensar que pode ser, como as embarcações são todas muito semelhantes, talvez numa dessas, Dom Pedro embarcou, entrando aqui por umas tábuas, segurando numa corda, isso ainda ao amanhecer, porque queriam fazer toda a viagem em um dia. E aqui está o desenho que foi feito em 1972, esse como sendo o trajeto de Dom Pedro com alguma dúvida. Então, eu vou mostrar, sanar as dúvidas e corrigir alguns erros. A gente fala do jogo dos sete erros. Então, esse livro do Sesc Centenário desenha o caminho em vermelho de Santos a Cubatão por terra e cruzando pontes. São três pontes aqui, ponte da Alemoa, ponte do Castiqueiro e, finalmente, Cubatão. Duas ou três pontes a riozinhos menores. Mas isso é impossível, porque isso aqui era um manguezal e o aterrado só ficou concluído em 1827. Então, era impossível. Aqui tem 140 metros e não dá val, não dá para passar nem com cavalo, nem com mula, nada. Então, veio de barco. Aqui eu desenhei em azul, tracejado, largo do caneu, entra pelo rio Cubatão e desce no porto do Cubatão e encontra a guarda de honra que aí está. Do Cubatão, então, aqui nós vamos ver do Cubatão se podia subir a serra por um único caminho, que é a calçada do Lorena, aqui desenhado em verde. Ela não está desenhada nos mapas. Então, eu fiz o levantamento com GPS percorrendo descobrindo a calçada no meio da mata. Alguns anos depois, é possível subir pela estrada da maioridade em vermelho, com as suas voltas características que aqui estão. Depois ele vai passar para o Zanzalá, que todo mundo diz, irmão, onde era o Zanzalá? Levantando, é fácil, é uma antiga sesmaria pertencente a Manuel Ferreira da Costa Zanzalá. Desde 1700 e pouquinho, ele se estabeleceu aqui. Então, vamos corrigindo, aos poucos, todas as coisas. Há diversos caminhos na serra, mas essa trilha dos Tupiniquins estava desativada e se fazia, então, por saveiros ou aquelas embarcações que nós mostramos. O caminho do Padre José também estava desativado e é impossível por animais, é possível somente com pessoas, agarrando-se às raízes, como falam algumas descrições. E os dois caminhos? O da maioridade, celebrando 1841, Dom Pedro II, e a calçada do Lorena. Olha lá, o povoado aqui, em 1826, mostra essa gravura feita pelo Hercule Sohrans, que não havia ponte e não havia o caminho, aqui é o casarão dos jesuítas, que foi desapropriado quando foram expulsos do Brasil. O Benedito Calixto, em 1922, fez uma reconstituição. Aí sim, já tem ponte, já tem um aterrado, etc. E a calçada do Lorena, aqui está, o William John Buschel, desenhou em 1826, e eu fotografei aqui, recentemente, ela vai fazendo o zig-zag na serra. Essa aqui também é a calçada, ou em outra foto, aqui tirada um pouco mais recentemente. E aqui o muro de Arrimes, uma intervenção dos anos 1920. Alguns historiadores dizem que havia muros de Arrimo, não é verdade que existissem aqui. Existem parapeitos, mas não muros de Arrimo. Essa aqui é uma gravura famosa, Hercule Sohrans, e também Oscar Pereira da Silva, desenhando. Aqui nós vemos o parapeito, aqui embaixo, com pedras aqui, umas em cima das outras. Mas isso o próprio desenhista, aqui, isso aqui, desculpe, é o Saint-Hilaire, diz, eu não desenhei, quando subi, tive que voltar outro dia, porque havia uma serração. E aqui já se vê, isso aqui é posterior a 1826-1827, já se vê o aterrado na Baixada Santista, e aqui o rio Cubatão, com as suas voltas, hoje ele foi retificado. Essa aqui é uma vista atual, nós já temos aqui a Anchieta e a Imigrantes para chegar a Santos, e a refinaria aqui, Presidente Bernardes. E aqui uma placa, Omnia Vincit Amor Subditorum, o amor dos súditos, tudo vence. É um comentário, uma paráfrase a uma égloga de Ovidio, das suas poesias campestres. O amor dos súditos, de Dona Maria I, tudo vence. Dom Pedro passou aqui, possivelmente leu essa placa, ele também sabia latim, e isso era homenagem à sua avó, Dona Maria I. Muita gente se surpreende que na calçada do Lorena não se cruza nenhum rio. É por definição, porque se escolheu o chamado interflúvio. Interflúvio é um divisor de águas, portanto, se é divisor de águas, não cruza nada, no máximo vai pegar uma nascente. Então é um interflúvio que depois, lá embaixo, sim, vai ter que cruzar algum rio, concretamente, o Rio das Pedras. Então é perfeitamente natural, não há por que abismar-se com isso, não cruzar nenhum rio. É sim uma medida de sabedoria, porque rio, água e lama tornam impraticável a subida. O Bernardo Zé Maria de Lorena, governador da Capitania, o que fez foi calçar um trecho de serra já existente. Então, o levantamento que fiz foi, até esse trecho, no centro, essa última bolinha, já está levantado. Daqui para baixo, está no meio da mata, e ninguém põe os pés lá há muito tempo, mas está aqui esse trajeto verde, na metade da tela, até o cruzeiro quinhentista. Logicamente, não entrei na refinaria aqui. Mas levantei com o GPS todo esse trecho, então está alocado, e também reencontrei um pouso, pouso queimado, encontrando vestígios lá da base existente. E também encontrei outro aqui, o Rancho da Boa Vista, aí sim, com telhas e tijolos, isso é tardio. Então, em detalhe, está aqui, do padrão do Lorena para baixo, vai no Interflúvio, por definição, que é esse contraforte da montanha com pequenos zigzags, não são tão grandes assim. Colocando no Google Earth, que dá uma impressão fantástica, que é um paredão mesmo, nós subimos de sete, de dez metros, aqui do nível do mar, aqui no Porto do Cubatão, até lá em cima, que são 750 metros, num quatro quilômetros. Então, a subida é forte, mas aqui está exagerado. Sem exagerar muito o relevo, aqui está o traçado, aqui colocado, e até no meio da mata, porque é mesmo no meio da mata. Depois, chegando ao Zanzalá, se vai por aquilo que foi a Estrada do Vergueiro, cruzando aqui o Rio Pequeno, ponte de madeira, antigas, hoje não, hoje tem ponte de concreto. Se passa depois o Caveiras, de vice-caveiras de bois, colocados na cerca, no Mourão, Varginha, e aqui o rio, chamado primeiro Rio Grande, depois Jurubatuba, e finalmente Rio Pinheiro, é um dos que delimita uma certa região de São Paulo. Ele e o Tietê são dois grandes rios aí, de grande peso. Mas se encontram trechos em que a calçada, em que o caminho antigo, ainda está. Esse é um deles, perto da represa Billings aqui. E ainda há alguma placa aqui preservando a memória. Depois do Rio Grande, se acaba essa região encharcada e se passa pelo ponto alto. É garganta do Botujuru. É um ponto obrigatório de passagem de todos os caminhos. Lá havia um telégrafo. Não existia eletricidade, era um telégrafo de sinais. Aqui abriu outra pesquisa que não é o caso de falar, mas Dom Pedro passou por dois, pelo menos dois, desses postos telegráficos. Depois, aqui se entrava no campo. Até aqui era mata. E aqui é borda do campo. Por isso, Santo André e São Bernardo da borda do campo. O ponto alto, a garganta aqui, onde encana um vento, Botujuru, significa isto. Daqui começa o campo, o campo de São Paulo, nos campos, ou no campo de Piratininga. em São Bernardo, até hoje, resta essa capela. Nossa Senhora da Boa Viagem, construída em 1814, e reformada. Fica na Praça da Matriz. A matriz está visível aqui à direita. É claro que, em 1814, não havia o estilo neoclássico, aqui no frontão. Havia outra coisa, que também não é isso, mas talvez os pilares, ou pelo menos o local, permanece. O interior é esse que se vê aqui à direita em cima. Depois de São Bernardo, aqui há uma bifurcação. Ou se vai pelo antigo cemitério ou por baixo. Os mapas antigos, de 1900 e anteriores, mostram claramente, nesse ponto, uma saída pela esquerda e não pela direita, que tem a vantagem de ser a meia em costa e não cruzar cursos d'água. E se chega, então, até o ribeirão dos meninos, que isso é citado por um dos viajantes com Dom Pedro. Então, a variante amarela não existia na época, e sim a verde. Depois de meninos, se continua aqui pela direita, se cruza o ribeirão dos meninos, aqui há uma famosa escola de engenharia aqui em São Paulo, que é o Instituto Mauá de Tecnologia. E se vai por todo esse barro, São João Clímaco, aqui a comunidade Heliópolis, e aqui a Estrada das Lágrimas. E se chega até Moinhos. Nesse ponto, Moinhos, D. Pedro pediu que a guarda de honra se adiantasse. Ele ficou para trás, já sabemos o porquê, e pouco depois ele vai receber no alto da colina as cartas. Então, o livro de 1972 desenha o trajeto como sendo pela esquerda. Não, esse aqui é o caminho que vai para Vila Mariana e Vergueiro só aberto tardiamente. O caminho vinha pela direita, vinha por aqui, Estrada das Lágrimas, então. Então, Estrada das Lágrimas, por quê? Porque aqui havia uma árvore das lágrimas. Porque os parentes que iam despedir os viajantes não iam claramente ao aeroporto, como vamos hoje, mas iam embarcar em Santos. Mas eles não iam descer a serra, geralmente a pé, nem todo mundo tinha cavalgaduras, avós, parênteses, etc. E havia um ponto convencionado onde se despediam, que era essa árvore das lágrimas. O José Bonifácio despediu-se de sua família, foi para Portugal, ficou dezenas de anos, sua mãe faleceu nesse meio tempo e tal. Não iam ver os seus parentes, talvez nunca mais. Essa possibilidade era grande. Moinhos foi depois um lago, onde se vê aqui gente praticando o esporte, e tinha também uma fábrica de tijolos e telhas dos irmãos Sacomã, que eram franceses. e fizeram as telhas da Estação da Luz, etc. Então, esse aqui é o terminal de ônibus, hoje, o terminal Sacomã, que é visível também, inclusive, o lago nesse mapa de 1930. Aqui à direita, embaixo, temos a árvore das lágrimas, que aqui está. E se vinha por aqui, se cruzava, aqui se começam a encontrar ruas, Greenfield, e todos os nomes das ruas do Ipiranga, são de pessoas que acompanharam D. Pedro ou participaram, de alguma maneira, da nossa independência. Eu levantei aqui, então, através de mapas antigos, o perfil da colina do Ipiranga. A colina está aqui, o museu está aqui em cima, a seguir descendo, o signal histórico que aparece em muitos mapas, antes da Rua dos Patriotas. O grito aconteceu aqui, como tive a oportunidade de mostrar aqui uma banderola. A seguir descendo, se encontrava a chamada Casa do Grito, que foi um rancho nacional, mas construído 20 anos depois de D. Pedro passar por aqui, e a Casa Canto e Melo. Essa sim existia. Essa sim existia, onde morava o pai e diversos dos seus filhos, inclusive o tenente Francisco Canto e Melo, que acompanhou D. Pedro desde o Rio de Janeiro até São Paulo e Santos, e voltou. Ele é muito importante porque ele conhece essa geografia, passou toda a sua juventude aqui e conhecia isso como a palma da mão. E depois, 405 metros abaixo, em distância, se encontra o Riacho do Ipiranga. Então, não foi na beira do Riacho do Ipiranga, mas a meia encosta, como dizem esses que acompanharam D. Pedro. Então, aqui eu tenho uma planta do Ipiranga, aqui temos o museu, aqui as fontes em azul já estão sendo restauradas. Eu, meia hora atrás, estava aqui dentro, aqui colocando os últimos líticos aqui da exposição que coordeno. Mas, descendo aqui mais 150 metros, se encontra o sinal equivocado. depois se desce mais dos 200 metros, aqui o local da Independência, que não tem nada assinalando. Eu sugeri à Prefeitura de São Paulo, Secretaria do Meio, do Verde e Meio Ambiente, que colocasse uma placa nesse exato local como pediu D. Pedro I, que se cumpra essa vontade do Imperador. A Casa do Grito não existente seria aqui, Casa Canto e Melo neste outro ponto. E o museu aqui, o Museu Monumento à Independência do Hétero Ximenez aqui. O Riacho do Ipiranga um pouco depois, mas ele foi canalizado a céu aberto, mas foi transferido um pouco mais para baixo. O detalhe aqui, com o que estou quase encerrando, é a visão da Quarta de Ovo e a visão de D. Pedro, a cronologia. D. Pedro fica para trás em Os Moinhos, pede que a guarda se adiante, espere na entrada da cidade, mas provavelmente eu vou os alcançar mais adiante. A guarda de honra chega no Riacho, espera aqui, o comandante aqui, o Gama Lobo, diz, vamos esperar D. Pedro aqui, que é bom que o cavalo beba água, ele descanse um pouco se quer. Então, Gama Lobo providencia também que um vigia ficasse aqui no alto da colina, na parte mais baixa do mapa, de olho para quando D. Pedro fosse visto, ele viesse para avisar. Nesse meio tempo, depois que eles desceram do cavalo, passa o canto e melo que D. Pedro tinha mandado subir para trazer umas coisas que... Pedro tinha ficado em Moinhos. A seguir, cinco minutos depois, passa o Paulo Obregaro, manda o Paulo. Nós conservamos o envelope, o que seria da carta aqui, é a princesa mandando o Paulo Obregaro. Paulo Obregaro e o Ramos Cordeiro com a correspondência de Portugal. E também alguma do Rio de Janeiro, que é a própria princesa, o Zé Bonifácio e também tem o espião de D. Pedro. Então, ninguém conta muito, mas estamos com correspondência urgente. Então, o Gama Lobo diz, algo está acontecendo aqui e já fica meio de sobreaviso. Aí ele vê o vigia descendo a colina apressadamente. Ele dá a ordem para a guarda de honra para que monte e caminhe em direção ao alto da colina. Não vão conseguir chegar ao alto, só até metade. Então, vem voltando para o mapa a ponte em 1822, sobem, passam pela Casa Canto e Melo e caminham e encontram o D. Pedro aqui. Agora, a outra cena se passa aqui em torno do alto da colina próximo do museu atual. Isso é olhando agora pelo lado de D. Pedro. Então, chega primeiro para ele o Canto e Melo, dizendo que traz uma correspondência, mas dizendo que tem uma outra correspondência mais importante que está chegando. D. Pedro aqui já monta no cavalo, por isso ele estava um pouco mais, e se adianta. E alguns conseguem acompanhar. o padre Belchior, sim, mas o coronel Marcon disse não. E agora, aqui, mais ou menos onde é o museu, ele recebe as cartas, pede ao padre Belchior que leia em voz alta, e depois de lido para ele a meia dúzia de acompanhantes, ninguém da guarda de honra no seu coronel Marcon diz, e agora padre Belchior? O padre Belchior era o confidente dele, mineiro, muito sábio, e diz, acho que não há alternativa, é o que coloca José Bonifácio. Então, vamos proclamar a independência, e independência ou morte será o nosso lema. José Bonifácio já tinha dado uma palestra alguns dias antes, um mês antes, numa loja maçônica no Rio de Janeiro, e ele deu o título da sua palestra Independência ou Morte. Então, Dom Pedro estava com aquilo na cabeça e ruminando. E agora? Então, ele anuncia para os que estão à sua volta e manda o canto e melo que chame a guarda de honra que eu quero fazer uma proclamação e caminha em direção ao Riato. Então, a guarda está subindo, ele está descendo, se encontram à meia encosta e aí vem a proclamação solene da independência com discurso, etc. Embanha a espada e voltam, vão correndo para São Paulo. De quebra, uma atrapalhada. Essa distância foi medida em 1825 e deu 405 metros. 40 dias depois, então, colocaram uma baliza, uma espécie de lança. 40 dias depois, mandam alguém para pôr uma pedra fundamental. Mas a baliza foi tirada desse lugar e colocada aqui em cima. E a pedra foi colocada em lugar errado e assim permaneceu por muito tempo. Por muito tempo. E aqui está, então, aqui só um quadrinho, seu caminho, se divide em três. Aqui é a venda que inspirou o Pedro Américo, onde estava a guarda de honra. O riacho do Ipiranga tinha a mata à volta, é a mata-galeria. Aqui havia um rancho e pouso. E aqui a guarda de honra sobe e vai pelo caminho do meio, a meia encosta, acontece o grito. Só algumas coisinhas, mas se construiu no lugar errado, o mastro e essa espécie de coreto aqui assim para um quiosque que recebeu o Dom Pedro II aqui. A Casa Cantrimelo estava lá embaixo, existiu até 1920, 1930, Serra da Cantareira ao fundo. Depois, Dom Pedro entra correndo por aqui, então, Rua do Lavapés, Rua da Glória, Pátio do Colégio, e chega aqui, provavelmente, Rezão Tedel, não é certo, em agradecimento, e essa igreja foi demolida em 1943. Está aqui o trajeto de Dom Pedro dentro da cidade, já aclamado pelo povo, vem até o pátio do colégio, à noite, ele participa da ópera aqui, da encenação de uma peça, e passa o dia 8 descansando um pouco e volta no galope no dia 9 pela manhã, 9, 10, 11, 12 e 13, chega ao Rio de Janeiro em tempo recorde para tromar as providências e fazer, de fato, a independência. Muito obrigado, é isso. Eu lhe agradeço muito, Jorge. A gente passou um pouquinho do tempo, mas eu não tive coragem de interromper, porque eu tinha medo que não desse tempo do príncipe chegar ao Ipiranga e tomar a independência. Desculpa. E eu ainda tenho medo das cortes, então, fiquei aguardando. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Nada. Então, eu passo a palavra já para a nossa segunda, para os nossos próximos membros da mesa, a Lenar Menezes e o nosso Paulo Knauss, que vão apresentar a seguinte apresentação Caminhos Fluminenses da Independência do Brasil, inventário de lugares de memória. Lembro que a Lenar é presidente do Instituto Histórico do Rio de Janeiro, é doutora em História Social pela USP, tem pós-doutorado na PUC de São Paulo, é professora emérita, titular de História Contemporânea e professora dos programas de pós-graduação em História e Relações Internacionais da UERJ. Além de professora do CNPQ, da FAPERJ e sócia do Instituto Histórico de Vassouras. Amém. O nosso querido Paulo Knauss, ele é nosso sócio do HGB, também sócio do Instituto Histórico do Estado do Rio de Janeiro, doutor em História pela UF, pós-doutorado em Estrasburgo, membro do Conselho Estadual de Tombamento e do Conselho Estadual de Arquivos do Estado do Rio e foi diretor durante cinco anos do Museu Histórico Nacional e também de três anos do Arquivo Público também do Estado do Rio de Janeiro. Lenar e Paulo tenham a palavra. Bem, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, dirigindo-me ao doutor Vitor Lino Xermão de Miranda, seu presidente, pela oportunidade de estarmos aqui neste sétimo colóquio dos institutos estaduais, desta vez rememorando nossa independência por ocasião de seu bicentenário. Parabenizo também a todos os organizadores e confrades envolvidos em sua organização. Nesse ano de bicentenário, em um diálogo permanente entre memória e história, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro buscou atender a sua dupla atuação estatutária, municipal e estadual. Enquanto instituição municipal voltada para a cidade do Rio de Janeiro, o Instituto oferecerá ao público um ciclo de palestras sobre o Rio de Janeiro em 1822, previsto para outubro do corrente ano, estando já em vias de finalização, um livro que reúne e amplia essas palestras. É na dimensão estadual, entretanto, com a colaboração de diversos institutos municipais fluminenses que o Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro certamente deixará sua contribuição mais expressiva para pensar a dimensão fluminense da independência do Brasil. No projeto que vai ser apresentado, os resultados vão ser apresentados pelo Paulo Finaus, inventário dos lugares de memória da independência do Brasil no estado do Rio de Janeiro, projeto que culminará com a realização de um simpósio no mês de novembro e o lançamento de um livro com informações preciosas e objetivas de cada lugar desvelado como lugar de memória. Em primeiro lugar, é necessário dizer que o objetivo do grupo nunca foi a apresentação de um trabalho analítico, mas o do encontro da memoração e da revelação de lugares pouco lembrados ou esquecidos, que tiveram algum papel no processo de independência, caso, por exemplo, das câmaras municipais espalhadas pelas terras fluminenses. Verdadeiro trabalho de garimpagem, os resultados tornassem, não tenho dúvidas, referência de presente e de futuro, de movimentos adormecidos em prol da independência, pela independência em prol da independência. Nesse sentido, eu quero destacar a felicidade da escolha pelo grupo que desenvolveu o projeto do conceito de lugares de memória de Pierre Noir, para revelar para revelar facetas novas ou revisitadas do processo, desvelando lugares desconhecidos ou poucos lembrados, capazes de ganhar a aura simbólica, e aura simbólica é termo usado pelo Noir, para sua transformação em lugares de memória. destaque-se também a importância da escolha do conceito de itinerário, que implicou o esboço de uma cartografia que contempla as terras do Recôncavo e adentra pelo caminho de Inomirim, pelas trilhas do sul e pelos campos do norte fluminense, com o espaço de andanças do Príncipe Regente e dessa construção de nossa independência. Quero acrescentar o esforço dado ao sentido da independência enquanto processo que contempla uma temporalidade que se estende do dia do fico efeméride da cidade na cidade capital aos caminhos trilhados por D. Pedro no rumo de Minas Gerais e de São Paulo, atravessando terras fluminenses. Nunca é demais reforçar nossa certeza de que independência é processo que se constrói diariamente no passado, no presente e no futuro. Que soberania implica engajamento de todos e que cultura, história e memória são pilares na construção da nacionalidade. Daí a importância de estarmos aqui e do trabalho que o Paulo vai apresentar. Antes de passar a palavra a ele, eu quero agradecer de público ao engajamento, à criatividade e à competência do CONFRAD, a quem foi delegada a responsabilidade pela tarefa de congregar os institutos fluminenses e um projeto democrático e colaborativo. Estendendo meus agradecimentos a toda a equipe que colaborou na consecução desse importante e necessário inventário. Paulo, passo a você. sempre. Professora Lenar, muito obrigado. Não só por passar a palavra, mas pela generosidade com que mencionou o meu nome. Eu cumprimento o presidente da nossa sessão, nosso CONFRAD, FICC Ambiente, e os meus colegas de painel e certamente todos aqueles que nos acompanham e acompanharão pelo YouTube no futuro. Eu queria ressaltar que nessa apresentação o tempo é curto, eu não vou poder esmiuçar muito o processo, mas a ideia aqui principal é caracterizar um pouco como foi feito o inventário, o processo de construção e apontar alguns resultados. Rapidamente, inicialmente, eu gostaria de destacar que esse inventário foi pensado no âmbito da rede de institutos históricos municipais do Estado do Rio de Janeiro, que é mobilizada pelo nosso Instituto Histórico do Rio de Janeiro e que redunda em edições regulares do colóquio dos institutos históricos municipais do Estado do Rio de Janeiro. E, devido à pandemia, a gente não pôde realizar a edição prevista, mas, ao mesmo tempo, isso estreitou muito as nossas relações por modo remoto e esse inventário surgiu justamente por essa atividade colaborativa que foi embasada nos nossos encontros constantes por reuniões remotas e pelo contato pelas redes sociais, por e-mail e assim por diante. Nesse sentido, preciso agradecer muito não só o apoio da nossa presidência do Instituto Histórico do Rio, a professora Lenar, mas também todo o incentivo por parte do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro por intermédio do seu presidente, doutor Vitorino Sherman. Mas preciso agradecer especialmente todos os colegas dos outros Institutos Históricos Municipais e Academias de História que congregam a nossa rede que são representantes das instituições congêneras municipais fluminentes. Queria começar ressaltando que essa nossa iniciativa partiu da ideia de valorizar a dimensão fluminense da história da independência do Brasil a partir do patrimônio cultural regional fluminense, combinando naturalmente a dupla vocação dos institutos históricos de pensar a história e defender o patrimônio cultural. Nesse sentido, a pesquisa procurou apresentar uma visão alternativa abordagem predominante na história da independência do Brasil que enfatiza a escala nacional do processo histórico desprezando o fato de que a mudança política se desenvolveu e foi vivenciada no plano da vida local e de sua configuração regional. Além disso, no caso do Rio de Janeiro, na historiografia em torno da independência, o enfoque regional fluminense concorre de modo acentuado na historiografia com o caso das províncias do Nordeste e do Norte, que são sempre lembradas para tratar a dimensão regional do processo de construção da independência. Mas decorre – provavelmente isso decorre – do fato de que a região fluminense era a sede do poder central da corte e isso faz com que a dimensão provincial fluminense termine eclipsada ou sombreada pelo interesse e o foco que tem no processo nacional. Nesse sentido, a pesquisa procurou contribuir para renovar a historiografia fluminense procurando encontrar a dimensão provincial do processo da independência do Brasil. Cabe esclarecer que a pesquisa realizada teve como foco a localização de bens imóveis existentes e a identificação de lugares de memória relacionados à memória dos acontecimentos históricos no atual estado do Rio de Janeiro. Assim, os lugares de memória foram tomados na sua acepção denotativa, buscando identificar sua localização física, propriamente dita, envolvendo bens culturais que se perenizaram e registrar locais de edificações ou acontecimentos que não existem mais na atualidade, mas que foram espaços de acontecimentos históricos. No conjunto da pesquisa, foram inventariados 62 lugares de memória entre bens existentes e inexistentes, como eu caracterizei. O recorte temporal privilegiado pela pesquisa foram os anos entre 1822 e 1825, respectivamente, os anos da proclamação da independência do Brasil e do reconhecimento internacional do Estado Nacional. Além disso, destacou-se igualmente o ano de 1831, buscando identificar lugares em que ocorreram fatos relacionados à abdicação da coroa por D. Pedro I em favor de seu filho D. Pedro II. A estratégia de pesquisa adotada partiu da construção da cronologia da adesão de câmaras municipais ao movimento em favor da independência nacional, manifestando apoio à liderança de D. Pedro, que, em geral, eram acompanhados por largos abaixo-assinados. Então, o nosso ponto de partida foi o quadro da cronologia da adesão das câmaras municipais. Esse processo foi deslanchado por convocação do Senado da Câmara da Cidade do Rio de Janeiro, que se dirigiu às outras câmaras municipais e foi assim que se procedeu à manifestação da adesão das diferentes câmaras. Nesse sentido, buscou-se igualmente identificar a participação das câmaras municipais por meio de seus procuradores no ato da aclamação do primeiro imperador do Brasil, ocorrido em 12 de outubro de 1822, na cidade do Rio de Janeiro. As informações foram construídas a partir da leitura das notícias publicadas no Jornal da Gazeta do Rio de Janeiro, publicada pela Impressão Régea e pela conhecida Ata da Aclamação do Imperador. Esse levantamento permitiu reconhecer igualmente os municípios em que as câmaras, até onde a pesquisa avançou, não teriam se manifestado formalmente, destacando-se o caso da antiga vila de Santo Antônio de Sá. Nesse caso, coube ao regimento de cavalaria local registrar-se uma manifestação política, indicando não apenas o protagonismo das forças auxiliares, mas igualmente as disputas políticas locais. Cabe frisar que, nos anos seguintes à independência, o município teria sua geografia alterada, seu núcleo urbano transferido. O fato é que os dados dessa primeira etapa de estudo serviram de guia para o levantamento da historiografia sobre a história dos municípios identificados e perceber uma grande ausência do tratamento da história local sobre a independência e o período do primeiro reinado, o que seguramente se relaciona com as tensões políticas que envolveram os anos posteriores da política local. O exemplo da antiga vila de Santo Antônio de Sá leva a observar que a geografia política da época não é a mesma dos dias atuais. Há municípios que existiam na época, mas deixaram de existir nos dias de hoje, como as próprias vilas de Santo Antônio de Sá e a de São José Del Rey, cuja manifestação política de adesão à independência não se conhece. São justamente essas duas vilas que não aderiram ao processo da independência que foram extintas na sequência do primeiro reinado. Certamente, isso merecia um estudo aprofundado, mas fica muito evidente que houve aí uma conexão entre o fato de que essas câmaras não manifestaram sua adesão à independência e depois foram extintas. assim, os dados da história local, dos acontecimentos que são que estão localizados no atual município de Itaboraí e correspondem a áreas dessas duas antigas vilas. É o caso também, nesse rearranjo da geografia, é o caso também da antiga vila desaparecida que ficou mais conhecida pelo nome de São João Marcos, que na época era chamada de São João Príncipe e cujo território hoje corresponde a outros municípios fluminentes, como o Rio Claro. Mas esse arranjo da geografia de São João Marcos tem a ver com a criação da Represa de Furnas, num outro contexto, com a criação de um grande lago que inundou grande parte do território do município. Ainda, o caso das antigas vilas de São Salvador de Campos de Boitacazes e de São João da Barra, que na época da independência do Brasil, em 1822, integravam comarcas da província do Espírito Santo, tendo sido integradas a província fluminense pela Lei Imperial de 31 de agosto de 1832. Então, aí a gente verifica também um outro arranjo administrativo, político-administrativo, que ficou definido no contexto do processo da independência. Importante ainda é mencionar que no inventário há menção a casos que se localizam nos atuais municípios de Paraíba do Sul, do Rio de Caxias e Paracambi, que não haviam sido criados em 1822, mas em que, na atualidade, situam-se lugares de memória valiosos para reconhecer o alcance dos acontecimentos históricos da época. Em todos esses casos, optou-se por respeitar a localização municipal de nossos dias para a identificação dos lugares de memória inventariados. O levantamento resultou na identificação de sedes das câmaras municipais, de igrejas onde houve atos religiosos de apoio ao movimento político, de lojas maçônicas, evidentemente não podia faltar, não são muitas, mas existem, locais que serviram de passagem ou pouso para as viagens políticas de Dom Pedro, especialmente a de São Paulo, que já foi mencionada, e a de Minas Gerais que é anterior, ou onde aconteceram movimentos militares ou, no contexto da aclamação, festejos cívicos. Além disso, foram inventariadas residências ou fazendas de protagonistas, que são os procuradores ou presidentes ou camarários da época da independência, protagonistas da política local ou residências ou fazendas onde, eventualmente, aconteceram fatos de sentido político, especialmente no caso dos pousos das viagens. Localização. Além disso, foram realizadas também a localização de túmulos onde se encontra a memória de personagens da história local relacionados aos fatos da política da época. Em princípio, alguém pode imaginar que esse levantamento seria fácil de ser feito, mas, ao contrário, talvez seja a parte mais desafiadora seja localizar esses túmulos, não só por toda a mudança de cemitérios que aconteceu ao longo do século XIX, mas pelo fato de que grande parte desses cemitérios antigos terminaram sendo abandonados. Bom, por fim, caminhando para a minha conclusão, a etapa seguinte da pesquisa buscou reconhecer a dinâmica espacial do processo histórico que, como o professor Alenar já indicou, evidencia como a história dos municípios se entrelaçou no movimento político geral, definindo os quatro itinerários, os quatro roteiros, como nós chamamos, partindo do itinerário das viagens de Dom Pedro em busca do apoio do grupo de Minas Gerais depois de São Paulo, seguindo pelo Vale do Paraíba, seguindo pelo caminho de Iomirim, nesses dois casos. Além disso, as trilhas para o norte e as estradas serranas, e a região do Recôncavo, evidentemente. De modo geral, a pesquisa procurou reunir informações que permitem pensar como a causa da emancipação nacional encontrou bases sociais na antiga província do Rio de Janeiro. Os dados reunidos sobre a história local de municípios permitem identificar instituições e indivíduos que se envolveram no processo histórico, confirmando que a história da independência se desenrolou no plano da história local. Eu acabo por aqui, mas sublinhando o fato que, depois de todo esse levantamento de pesquisa dedicado, no nosso Coloque em novembro, nós vamos fazer a entrega desse material à presidência do Conselho do Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural na esperança de que a gente possa desenvolver ações de preservação desses lugares que foram identificados, especialmente aqueles que estão em estado naturalmente de maior deterioração, mas também no caso de Campos, os nossos confrades do Instituto Estadual de Campos Coitacazes estão organizando placas com o município para identificar os lugares onde aconteceram os festejos da aclamação, em especial a antiga Casa de Ópera, que fica na parte central antiga da cidade, mas que hoje é completamente caracterizado, a Casa de Ópera não existe mais, mas ela teve na época uma semana de festejo e a ideia é colocar uma placa na esquina onde hoje se localizava originalmente a Casa de Ópera de Campos Coitacazes e lembrar essa participação de Campos na história da independência do Brasil. Então, finalmente, repetindo, a nossa intenção principal foi, através desse inventário, criar um material de referência para valorizar a história da independência do Brasil, que certamente é um fato da história nacional fundamental e significativo, mas compreender que esse fato da história nacional se desenrola e se desenrolou no plano da história local da província fluminense. Muito obrigado. Eu agradeço a Lenay e ao Paulo pela pontualidade britânica. Nossa, não precisa nem interromper. E, imediatamente, passa a palavra o nosso terceiro palestrante, Getúlio Marcos Pereira Neves, que vai nos falar da independência no Espírito Santo, histórico e comemorações. Lembrando que o Getúlio é mestre em Ciências Jurídicas e Criminais pela Universidade de Lisboa, doutorando em História das Relações Sociais pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFIS. Ele é juiz de Direito da Justiça Militar do Espírito Santo, sócio-correspondente do IHGB e é presidente do Instituto Histórico e Geográfico no mesmo estado. Pertence à Academia Espírito Santo Tense de Letras e ao Pen Club do Brasil e ele desenvolve estudos nas áreas de História, Direito Militar, Sociologia Jurídica e atualmente está pesquisando o Conselho Supremo Militar e de Justiça do Império. Getúlio, é contigo. Obrigado, professor. Eu não sei se estou sendo ouvido. Perfeitamente, alto e claro. Perfeito, professor. Muito obrigado pela generosa apresentação. Quero saudar a todos, dizer que é um prazer revir os nossos confrades, mesmo que seja por teleconferência, mas esse é o sétimo coloquio de institutos estaduais. A gente vem participando há algum tempo já deles, uma vez que há algum tempo eu tenho esse encargo de presidir o nosso Instituto Histórico e Geográfico aqui no Espírito Santo. Bom, o tempo é curto, como temos visto. São Paulo e Rio de Janeiro são lugares centrais, são lugares onde os fatos de fato se desenrolaram e eu trouxe, eu pretendi trazer aqui em cima dessa do que diz o professor Paulo Knaus, meu dileto, confrade Paulo Knaus, a dimensão regional desse processo, ou seja, como foi que esse processo culminou aqui na província do Espírito Santo. Então, Capitania e logo depois província do Espírito Santo, mas naquela linha do professor Vitorino Chermon de relembrar personagens que participaram desses acontecimentos, acontecimentos que, dessa magnitude, independente do que a gente possa, inclusive, comentar a respeito, porque não há necessidade. Eu faço, então, aqui um recorte temporal, eu vou diretamente para os anos de 21, 20, 21, 22, aqui no Espírito Santo, o que é que estava se passando e, sem mais, eu digo que em 1820, assumi aqui o governo da Capitania do Espírito Santo, o governador Baltazar de Souza Botelho de Vasconcelos seria o último, governador daqueles do período colonial e ele substituiu o Francisco Alberto Rubim, um governador bastante operoso aqui na nossa Capitania. O governo de Vasconcelos foi bastante agitado, o que se deve a reflexos locais da Revolução do Porto naquele ano, 24 de agosto de 1820, eclodia lá a Revolução do Porto. Para o meu confrade Gabriel Bittencourt, as consequências do movimento a nível local foram bastante prejudiciais às atividades administrativas. E eu abro um parêntese aqui para registrar que o nosso consórcio de HGB, Gabriel Augusto Melo Bittencourt, elaborou há 45 anos a monografia intitulada Espírito Santo, Alguns Aspectos da Independência, 1820 e 1824, com anexos, transcrição de documentos, bibliografia. Esse texto inaugura uma fase mais moderna da historiografia sobre o Espírito Santo, inclusive pelo uso mais metódico de fontes. Ele foi dividido pelo autor em três capítulos em uma breve conclusão e sobre essa monografia, até como homenagem ao nosso confrade Gabriel Bittencourt, que este ano completo 80 anos de vida, vou falar muito brevemente, será o texto em que eu vou me basear. Então, o primeiro capítulo desse texto trata-se de um breve estudo da conjuntura nacional, uma visão panorâmica da evolução econômica do Espírito Santo, até aquela quadra de 1820. O autor, na sua maioria, utiliza dados coletados por Santillé, que esteve aqui na época. No segundo capítulo, ele descreve propriamente os fatos e toma como base autores consagrados, mas aprofundando questões com apoio nas fontes primárias, notadamente ofícios de e para a governadoria da província no período de que se ocupa o texto de 1820 a 1824. Ele expõe a situação política, local, põe em relevo a atuação de personagens de influência pelos carros que ocupavam, situando essa atuação no clima de polarização contemporânea, registrando, então, a adesão da Capitania do Espírito Santo ao movimento deflagrado no Rio de Janeiro e a tardia adesão da localidade São Mateus, no norte da Capitania, que, embora juridicamente revista pela ouvidoria de Porto Seguro, administrativamente pertencia ao Espírito Santo. mais ou menos a situação declinada pelo Paulo com relação a Campos de Goitacazes, que, aliás, na época, as entradas fiscais de Campos de Goitacazes garantiam o funcionamento da máquina administrativa do Espírito Santo. Grande parte das rendas vinha de Campos. Bom, essa vila de São Mateus, eu vou falar mais adiante, ela não aderiu imediatamente. No terceiro capítulo, então, o Gabriel examina brevemente a economia e finanças locais no final do período estudado. Bom, mas como foi que culminou todo esse processo da independência aqui no Espírito Santo? Uma capitania que estava esvaziada, havia problemas econômicos, mas as coisas aconteceram. Eu vou fazer um breve resumo, como exige o tempo, dos fatos que se verificaram aqui naquele período conturbado. nós sabemos das posições políticas em confronto na ocasião. As opiniões a respeito da Revolução do Porto, que se desenrolava em terras lusitanas, opondo o retorno ao pacto colonial de um lado e do outro a adoção do liberalismo para pôr por terra o absolutismo dos governantes portugueses, ampliando as liberdades conquistadas com a implantação de um regime constitucional. Que era, em suma, objeto daquele movimento todos estamos cansados de saber disso. Bom, também no Espírito Santo, quando começaram a repercutir as manifestações revolucionárias, o sentimento antiportuguês reprudesceu. A partir de julho de 1821, as coisas esquentaram, se é que os senhores me permitem o uso desse termo. Após o juramento da Constituição portuguesa, em 14, daquele de julho, a tropa de linha sublevou-se, exigindo a destituição imediata do sargento-mão Francisco Bernardo de Assis, português, e sua substituição por José Marcelino de Vasconcelos, aquele mesmo que fez a planta inicial mostrada pelo nosso confradi Jorge Pimentel Sintra, ele era brasileiro e comandante da Companhia de Artilharia no Espírito Santo em 1821. Sobre esses fatos, narra Bittencourt no texto a que me referi o seguinte, à insubordinação da tropa houve adesão de elementos civis contra a oficialidade portuguesa. A manifestação ganhou as ruas de Vitória, onde foram atacados estabelecimentos comerciais, generalizando-se o conflito de que resultaram alguns feridos no tiroteio que se registrou. Sem forças para resistir àquela reivindicação que era feita pela tropa, capitulou o governador em possando interinamente José Marcelino no comando do corpo da tropa de linha. Nessa altura, o governador Baltasar Vasconcelos, alvo da oposição, pedia insistentemente para se retirar da província que eram esperadas as arruaças, à vista da campanha contra ele deflagrada, inclusive em pasquinhos manuscritos colados nas paredes dos prédios. O ano de 1921 encerrou-se nesse clima. Em 2 de março de 1922 era eleita a junta governativa na forma do decreto de setembro de 1921. O comando das armas passou, então, ao tenente-coronel Inácio Pereira Duarte Carneiro, o mesmo que abriu a estrada até Minas Gerais, por ser o oficial de maior patente que na ocasião havia na província, consta do ofício governador. No entanto, Duarte Carneiro permaneceu no posto por apenas um mês, substituído por ordem vinda do Rio de Janeiro pelo coronel Julião Fernandes Leão, português e de posição anti-brasileira, que assumiu o cargo de inspetor do corpo de PDS em abril de 1921. Desde que Dom Pedro se recusara a retornar a Portugal, Fernandes Leão estava externando essa sua posição e é aí que as coisas ficam bastante complicadas aqui no Espírito Santo. A junta de governo recebeu com surpresa a substituição de Duarte Carneiro por Fernandes Leão e agitações se fizeram novamente sentir, iniciando-se um movimento de apoio a Duarte Carneiro. Este foi preso, recolhido à prisão pelo novo comandante das armas, em comum acordo com seu primo João Antônio Pentes Nauer, cirurgião morre de Vitória, que também era o juiz ordinário da Vila de Vitória. A historiadora Maria Estela de Novaes fala em arbitrariedades cometidas pela dupla Julião Fernandes Leão e João Antônio Pentes Nauer, os primos que estavam à cabeça aqui do governo. Esse estado de coisas reportado pela Junta ao Rio de Janeiro levou a que fosse enviado à Vitória o juiz de fora de Campos de Goitacazes, José Libânio de Souza, na condição de ouvidor e corregedor interino para apurar os fatos e pacificar a província. A apuração dos fatos por aquele funcionário fez acirrar os ânimos do comandante das armas, que se desentendeu com o próprio ouvidor determinou que ele suspendesse a correção e se retirasse da vida. Só que Libânio de Souza recusou-se a fazê-lo. O comandante das armas, então, determinou o cerco à sua residência, isolando-o de qualquer comunicação. À vista desse fato, finalmente reagiu à Junta Governativa, fez a libertação do tenente-coronel Duarte Carneiro e sua proteção no Palácio do Governo. Houve, então, aqui a culminância desse processo no Espírito Santo mais, dizendo, mais em vitória. Sobre essa passagem, narra Bittencourt, sem dúvida, no Palácio do Governo e em seu derredor, concentraram-se as manifestações da independência. Foi para lá que se dirigiu Fernandes Leão, comandante das armas, acompanhando seu ajudante Antônio Claudio Soído, capitão, que, posteriormente, estaria na Guerra do Paraguai, disposta a derrubar a Junta, inconformado com os rumos dos acontecimentos. Aos gritos de abaixo a Junta, morra a Junta, seu ímpeto, entretanto, seria contido com a leitura da proclamação do Príncipe Regêncio, determinando aos povos a obediência ao governo provisório. Portanto, unidos, tropa, guarda do Palácio e populares, comandante Julião não conseguiu realizar o seu intento, ou seja, ele não conseguiu entrar no Palácio, tomar o Palácio. As crônicas dizem que, então, ele saiu, quebrou a espada e foi se refugiar em sua própria residência, que ele mandou cercar com tropas. prossegue, apenas alguns feridos resultaram do incidente. O juiz Pintznauer, um dos membros da agitação, já havia sido processado e com ordem de prisão decretada, fugiu para Campos de Goitacazes, onde permaneceria por muito tempo. Finalmente, a 15 de agosto, toma posse o novo comandante das armas, tenente-coronel Fernandes Teles da Silva, em substituição a Julião Fernandes Leão. Esta altura já tinha sido detido e seguido para o Rio de Janeiro. Removido esse obstáculo, Fernandes Leão, o Partido da Independência trabalhou no Espírito Santo ostensivamente, inclusive pela via do preenchimento dos cargos públicos, como nós sabemos, conforme foi expressamente recomendado em ofício José Bonifácio à Junta Provisória do Governo do Espírito Santo, 21 de junho, para se saber quais eram as tendências das pessoas que seriam nomeadas para os carros públicos. Para cá foi enviado, então, o desembargador Manuel Ribeiro Pinto de Sampaio, que era capixaba, numa altura em que toda a província, exceção das vilas de Guarapari e São Mateus, eram partidárias do movimento da independência. Como uma província tampão, entre Salvador ao norte, sob o domínio das forças e madeira de melo e o Rio de Janeiro ao sul, de onde irradiava o movimento de resistência, desenvolveu-se no Espírito Santo uma espécie de atividade de informações, até podemos dizer, forçando um pouco, de espionagem, em que informações eram repassadas daqui para o Rio de Janeiro. Por exemplo, nós temos um registro, aqui um dos registros, a 23 de agosto, transmitia-se ao Rio de Janeiro, por ofício do governador José Bonifácio, informações prestadas por uma escuna que tinha chegado da Bahia acerca da situação local em Salvador, sobre as fortificações na capital baiana e sobre os reforços que eram aguardados de Portugal naquela altura. Em resumo, entre insatisfação com a situação econômica contemporânea local, a agricultura estava bastante comprometida, havia uma seca, havia desertões, por conta do exército, de alistamento, de recrutamento, e mais disputas fundadas na nacionalidade, a elite capixaba, muito mais nas pessoas dos detentores dos cargos administrativos e militares, como eu referi brevemente, engajaram-se na causa da independência, inclusive evitando qualquer apoio na forma de mantimentos ou munições às forças reacionárias estacionadas na Bahia. Esse movimento se deu muito mais entre a elite governante, militar e administrativa, porque, mesmo no alistamento para a junta governativa, candidaturas, muito poucos comerciantes e proprietários se mostraram. Apenas esses cargos administrativos e militares, e com eles acabou sendo composta essa junta. Bom, finalmente, em outubro de 1922, proclamou-se publicamente na província do Espírito Santo Dom Pedro I, imperador do Brasil, à exceção da localidade de São Mateus, no norte da província. Dá conta o cronista Basílio Carvalho da Emon, cronista da história aqui do Espírito Santo, que houve, nesta ocasião, grandes festejos, iluminações e regozijo público, havendo dias antes sido admitido como sinal de anuência a nossa emancipação política, o laço verde-amarelo no braço e top da mesma cor no chapéu, ou seja, para identificar os partidários. Quanto à vila de São Mateus, estava, como dito, sob a jurisdição da ouvidoria de Porto Seguro. O ouvidor de Porto Seguro tinha descido em 1760, mais ou menos, e estendido a sua jurisdição ali e ficou... E seu mercado, principalmente de farinha e de mandioca, dependia primordialmente da Bahia. No período, houve registro de diversos casos de embarcações que saíam da localidade carregadas de mantimento sem direção a Salvador para apoio às forças reacionárias, inclusive notícias de apreensão dessas embarcações na Rota e lá na Barra de Salvador. Finalmente, uma tropa mandada de Vitória, que obtiveram a adesão da Vila de Caravelas, hoje na Bahia, acabou por fazer a proclamação em 28 de janeiro de 1823, aqui, forçada pela presença militar, aderir à Câmara Matense em 21 do mesmo mês. Em 21 de janeiro de 1923, a Câmara aderiu em 28 de janeiro foi feita a proclamação. Finalmente, então, a partir de janeiro de 1823, toda a província do Espírito Santo aderira à independência. Então, de forma muito sucinta, pode-se dizer que os ânimos na então capitania do Espírito Santo eram, por força da conjuntura local, desde logo, favoráveis ao príncipe Dom Pedro e à causa da independência, o que acabou sendo reforçado pela conduta de autoridades contrárias ao movimento e acabaram reforçando a antipatia da população à sua posição, culminando nesse episódio frente ao Palácio do Governo a que me referi e que teve essa adesão popular ao deter então o comandante das armas, Julião Fernandes Leão. Bom, nós temos, nós iniciamos neste ano de 2022 Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo comemorações com uma mesa redonda reunindo a minha associada o Fernando Antônio de Moraes Achamé que inclusive é detentor de um prêmio do Instituto Histórico e Geográfico brasileiro discorrendo sobre aspectos da independência no Espírito Santo e que coube a mim falar da monografia do confrade Gabriel Bittencourt de que me utilizei para esta breve fala. nós temos em planejamento uma sessão solene que terá lugar em data próxima ao 7 de setembro e nós vamos assim resgatar a sessão solene que foi realizada em 1922 no Instituto Histórico por ocasião do centenário com várias atividades nós vamos resgatar essa sessão realizando uma outra agora em setembro na data próxima ao 7 de setembro e ainda temos programado um seminário a ser realizado pelo Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo a Universidade Federal do Espírito Santo e a Academia Espírito Santense de Letras que terá lugar em outubro será inicialmente será presencial mas nós vamos obviamente participar ao Instituto Histórico e Geográfico brasileiro e assim então aos confrades todos os institutos brasileiros é uma fala bastante como eu disse bastante rápida em virtude inclusive do nosso tempo eu não sei eu penso que eu ainda estou vou encerrar agradecendo mais uma vez a HGB pela iniciativa professor Vitorino Germont nosso presidente aos organizadores aí desse importante coloque eu acho que é uma continuação necessária nós ficamos aí dois anos sempre mas temos que nos reunir de fato e o intuito foi simplesmente trazer essa dimensão local quer dizer a fala do professor Paulo Knauss foi muito interessante e como eu não poderia fazer muito extenso eu procurei me concentrar nos fatos realmente achas que a província do Espírito Santo é tão pacato etc não as coisas de fato foram bastante conturbadas não só na independência como em outras passagens que a gente tenta aí na medida do possível resgatar então eu agradeço aí aos senhores pela atenção e ao nosso presidente da mesa pela palavra muito obrigado Getúlio bom eu agradeço a todos que falaram acho que as manifestações foram todas muito instigantes estava aqui ouvindo vocês falarem e pensando dessas diferentes formas de abordar a questão da independência ao longo do tempo como durante muito tempo na verdade a história da independência do Brasil foi tratada do ponto de vista do centro do ponto de vista que era o Rio de Janeiro e que isso tinha uma razão que era a necessidade de valorizar a ideia da independência a ideia da unidade valorizar a questão da nacionalidade no século XIX muito durante o século XX também isso dava uma certa perspectiva porque ela tinha uma certa finalidade que era de marcar o momento da fundação dessa nacionalidade e da sua da ideia da sua unidade de algum tempo para cá houve outras abordagens essa abordagem passou a ser criticada por mais do setor ou se não em si mesmo pela sua onipresença nos círculos de pesquisa como objeto de estudo a gente teve busca de outros olhares sociais de outros personagens que não eram contemplados das mulheres da população negra no campo da história social mas havia também estava faltando essa perspectiva de olhar a independência do ponto de vista das diversas partes constituintes do então Império do Brasil e a ideia desse encontro aqui entre os institutos ela é muito alviçareira porque provavelmente não haveria outro meio de pensar um evento como esse que buscasse levantar e fazer a pesquisa das partes porque nossos institutos históricos todos são elos de uma cadeia grande que eu acho que nem mesmo programas de pós-graduação as faculdades de história das diversas estados da federação seriam capazes de organizar de forma tão pronta então eu acho que também a gente vai dando uma ideia de como é que a independência não foi só no Rio não foi só em São Paulo a independência ela parte de um processo de adesão do então reino do Brasil e falta levantar isso daí eu acho que a importância da contribuição desse coloque desse seminário é a celebração dessa efeméride fundamental que é a do bicentenário da independência a gente tem o nosso confrante o Evaldo Cabral que de alguma maneira levantou a bola faz quase 15, 20 anos uns 15 anos no livro dele sobre Pernambuco estamos todos aqui querendo saber também de que forma esse ato político tão importante reverberou não só do ponto de vista político mas também do ponto de vista social em todos os pontos do país então a gente viu nessa mesa na apresentação do Jorge essa fascinante tentativa bem sucedida de reconstituição do trajeto da viagem do príncipe Dom Pedro a São Paulo é quase como se fosse um filme parece um levantamento para fazer um filme que deveria ser feito aliás mas enfim parece que não está mais as comemorações centenárias estão menos fortes do que a do Sesc centenário mas de qualquer maneira o Jorge já está com tudo pronto para fazer a reconstituição e realmente é fascinante a gente não consegue a gente vai nos lugares hoje na Europa é mais fácil mas a gente vai no Brasil a gente não consegue ver os cenários os lugares as edificações a gente não consegue ter a ideia do que era o Brasil a gente tem essa a gente tem esse hábito horrível não digo nós mas a média do brasileiro tem esse hábito desagradável de achar que o Brasil é uma espécie de um bloco que nada muda quando na verdade mudou tremendamente daí acho que a necessidade dessa reconstituição de um modo geral a importância dessa reconstituição o Jorge deu essa contribuição cinematográfica com as suas imagens o Alená e o Paulo ampliaram essa ideia procurando destacar os atores e os lugares e para uma dimensão micro aqui da antiga província do Rio de Janeiro eu fiquei lembrando do Pereira da Silva que foi um dos primeiros sócios do estudo histórico do século XIX que foi o autor da maior em termos quantitativos obra que foi produzida no século XIX da fundação do império quer dizer que era a história da independência do Brasil e ele procura logo no começo dizer quem eram aqueles que queriam a independência e ele fala justamente eram jovens eram os proprietários de terra do interior ele tenta dar um panorama como esse que foi muito bem detalhado pela Alená e pelo e pelo Paulo enfim isso é um trabalho realmente de lugar de memória que é uma coisa que pode realmente ficar e ser útil do ponto de vista da celebração do bicentenário para a maior parte da população na forma de placas celebrações inscrições desses lugares em roteiros turísticos que possam ser verificados acompanhados pela população e o Getúlio ele faz a reconstituição da independência na então capitania barra província do Espírito Santo das consequências políticas eu pessoalmente nunca tinha ouvido não sabia o que tinha acontecido lá e achei fascinante e que é interessante também que a gente vai descobrindo outras coisas a gente descobre como é que certos municípios não só houve certa resistência no começo ao processo da independência nesse plano municipal o que já tinha aparecido também na fala anterior como parece que houve certas punições quer dizer as mesmas divisas das províncias barra capitaneas não eram as mesmas e também mostra que ao contrário do que se imagina a gente está habituado a ouvir não sei razão excedente que o Brasil eram várias ilhas porque você não tinha um centro mas na verdade você tinha um movimento grande entre pelo menos algumas dessas províncias a gente estava dizendo o título estava contando como é que havia uma dependência da Campo Terino do Espírito Santo das rendas dos campos do Itacás então essa coisa das divisas e dos limites também não eram muito claros naquela época tinha alguma coisa de mais artificial num tempo em que a população era extremamente rarefeita e os meios de comunicação eram os mais precários possíveis acho que a mesa foi muito boa e tendo dito isso e agradecido muito a escolha por servir de moderador dessa mesa gostaria de abrir a mesa para o nosso público para que ele possa fazer as perguntas que achar conveniências sobre as questões que mais o interpelaram durante essas apresentações e para os colegas também eventualmente os próprios colegas da mesa vamos lá por favor Paulo Cristian se você me permite sublinhar ainda um aspecto eu acho que foi muito interessante na nossa mesa porque nós tratamos a região sudeste especialmente a apresentação do Getúlio acho que mostra muito claro como mesmo sendo a região onde estava o poder central da corte a história interior digamos assim das províncias ela tem um dinamismo diferente daquele que concentra o acontecimento na sua dimensão nacional e o caso o Getúlio foi muito feliz quando ele sublinhou as relações com a Bahia de um lado com o Rio de Janeiro do outro o caso do Campo de Coitacás que você também mencionou o que mostra que eu acho que é importante nessa nossa mesa chamar a atenção para a importância de se compreender também que mesmo naquela zona que a gente pensa que é central existe uma dimensão regional que faz diferença na análise do processo eu sempre dou como exemplo o caso das milícias no caso do dia do Pico quando começa o embate com as tropas Jorge Avilés parece que as milícias brotaram na corte parece que elas já estavam ali prontas quando na verdade aquelas organizações milicianas todas elas eram principalmente de forças que vinham de municípios da província da região do interior do Rio de Janeiro e isso a gente não costuma salientar parecendo que tudo se resolvia no Largo do Carmo no Largo do Passo e as conexões eram muito largas e a única região onde a gente vai ver que as milícias tiveram que enfrentar no Rio de Janeiro alguma força contrária é justamente a região de Campos de Goitacasa e a partir da exposição do Getúlio eu compreendo melhor a situação de Campos mas é justamente a força dessas milícias na região apoiando o processo da independência que depois construir um vínculo que se tornou inexorável entre as lideranças do norte do Estado de Campos e Macaé sobretudo sobre a égide do Visconde de Araruama na corte e isso foi uma presença que marcou até o período regencial então acho que é muito interessante a gente analisar essa questão regional e o nosso inventário tem demonstrado a importância de a gente considerar a conjuntura seguinte porque a gente vai ver não só esses novos arranjos de jurisdição mas também o caso das câmaras a maior parte das câmaras no primeiro reinado elas funcionavam na casa de algum camarário elas não tinham sedes próprias elas passam a ter sede própria só no período regencial e muitas as que a gente tem hoje até tombadas e tudo já são do segundo reinado a meu ver isso deve apontar para alguma questão não só em relação a institucionalização do poder local mas também o que me chama atenção é que muitos municípios antigos do tempo de Dom João e até anteriores não tem notícia aonde ficava a câmara eu não estou falando da memória local é pela pesquisa historiográfica então esse foi o maior nosso desafio que o Muniz eu dou um exemplo o município de Cantagalo que é um município importante na Estrada Real que tem todo um papel a nossa equipe não conseguiu identificar exatamente a gente sabe que ficava na área do Rocio mas o Rocio era uma área larga grande não é? a gente não sabe exatamente qual era a propriedade que ficava a câmara e eu falo isso de uma câmara antiga tradicional que é um município histórico no Rio de Janeiro e que celebra a sua câmara de 1880 que é a segunda câmara que foi feita no segundo reinado e lembra sempre da primeira câmara onde foi a primeira cadeia também mas a câmara original isso o nosso trabalho por exemplo não conseguiu desvendar é muito interessante a gente imaginar que o local de fundação política dos municípios a gente não sabe onde fica então isso mostra que a memória de fundação do município está muito mais associada aos períodos posteriores do que propriamente as suas bases de construção seja no período joanino seja no período do primeiro reinado o que mostra que tem uma memória da história dos municípios que apaga de certo modo essa presença da dimensão regional da história desses municípios no tempo da independência tamanha a força da ideia do fato nacional como se é tão forte que não só os municípios não aparecem participando do processo como a memória local da história local ela parece que se dissolve e a maior parte desses municípios não tem esses marcos de referência do primeiro reinado isso me chamou muita atenção no nosso levantamento alguns dos nossos nossa primeira impressão é que as câmaras eram aquelas que a gente conhecia prédios antigos e tal aí quando a gente foi ver descobrimos que na verdade nenhuma delas era do período do primeiro reinado e percebemos que muitas e algumas não conseguimos nem descobrir onde ficava o caso de Cantagalo a gente tem uma vaga ideia de onde ficava e ao mesmo tempo são as câmaras que aderiram e tiveram representadas na aclamação e na coroação pode não Lenar quer dizer o que o Paulo coloca em relação ao Rio de Janeiro é muito importante porque o peso da cidade capital que tem essa vocação nacional acabou por muito tempo eclipsando toda a província e as municipalidades fluminense então isso implica por exemplo e não se conseguir nem identificar como o Paulo está colocando ali que eles perceberam onde funcionava no primeiro reinado essas câmaras municipais então daí eu só queria reforçar a importância eu gostei muito das falas do Jorge do Getúlio também de pensar a independência para além daquela aura simbólica de determinadas efemérides mas pensar a independência com esse processo de construção que não se esgota num determinado dia num determinado episódio mas que congrega com o esforço de várias instituições de pessoas no sentido de fazer com que surja esse Brasil independente eu acho muito interessante essa pontuação que foi dada pelo Paulo porque eu tenho feito uns trabalhos sobre historiografia da independência do Brasil no segundo reinado não hoje no segundo reinado especificamente quando aparece em historiografia são historiografias partidárias então você tem a memória do partido conservador você tem a memória do partido liberal moderado que seria o monarquista você tem a memória dos radicais a impressão que dá é que para a maioria das pessoas do segundo reinado é como se o Brasil presente só começasse depois da abdicação e um pouco depois da época do regresso eu acho que isso calha um pouco porque não é só a ideologia porque o partido conservador também não reivindica o primeiro reinado porque quem funda o partido conservador era liberal na época da independência então quem eram os conservadores do primeiro reinado que eram aqueles marqueses enfim aqueles todos vão ser condenados como membros do partido português então você tem uma memória negativa geral no segundo reinado da política do primeiro eu acho que isso pesa um pouco mas talvez pese um pouco também o fato de que o primeiro reinado em boa parte da regência o país tem crise econômica você só vai começar a sair da crise econômica na década de 40 você tem café você tem era Mauá você tem o fim daquele tratado com a Inglaterra você passa a ter as tarifas novos brancos você começa a poder financiar o Estado Nacional pelo menos aqui pelo menos aqui no Sudeste pelo menos aqui no Sudeste estou aqui pensando alto a partir do que você falou realmente é uma coisa fascinante como é que tudo isso pode envolver a questão da memória né? o que mais senhores? o que mais? perguntas mais temos para essa mesa eu gostaria de me dirigir aqui quem fala o Júlio Lima Verde aqui do Instituto do Ceará aqui no Nordeste o que está o Júlio? bem-vindo e congratular com meus confrades aí presidentes de institutos Instituto Rio de Janeiro Instituto São Paulo Instituto Espírito Santo né? o doutor Paulo Knaz e o moderador também com grande eficiência mas a minha pergunta é uma pergunta de cunho ligado lá ao nosso presidente de São Paulo Jorge gostei muito da sua apresentação e pergunto pergunto está havendo assim alguma tentativa de motivar as autoridades da área turística cultural né? no sentido de valorizar esse caminho para que pelo menos pequenos trechos né? que fossem possíveis realizar com estudantes com o povo em geral para revivar os passos de Dom Pedro então está havendo sim alguma coisa então por exemplo a calçada do Lorena que por si só já é também algo digno de memória umas pedras que estão lá já há mais de 200 anos né? esse foi então foi feito uma parceria uma concessão para que um parque explorasse isso então está aberto e todo mundo pode fazer o passeio pela trilha de Dom Pedro em geral o pessoal faz descendo porque é subir não é fácil então faz descendo e depois tem uma van que faz um serviço que traz as pessoas de volta para cima e além disso tem museus e tem educadores aí então tem guias que conhecem a história então eu estou treinando os guias então eu desci várias vezes a calçada do Lorena estabeleci uma parceria com eles e eu treinei os guias e vim também a São Paulo para ver o trecho do caminho dentro de São Paulo e os guias estão mais preparados contam a história algum outro guia também é biólogo então também fala da Mata Atlântica etc então eles estão contando já a história do açúcar que passou pela calçada e o café também em parte passou e a estrada da maioridade de Dom Pedro também está aberta dentro do mesmo parque e em quatro pontos foram construídos monumentos pelo Washington Luiz na década de 1922 e estão sendo totalmente recuperados e vai haver café restaurante e a concessão foi por 30 anos então eu espero as primícias são promissoras então isso já está havendo isso também é um fato depois eu publiquei também isso publiquei um artigo científico na revista aqui do Museu do Ipiranga sobre o caminho dentro do parque do Ipiranga e pelo Instituto Histórico de São Paulo também eu faço diversos passeios já fiz uma meia dúzia de passeios por esse trecho e pelo trecho total também e também graças a isso que eu estou fazendo a esse artigo e outras coisas já saíram muitas reportagens e ontem o Fantástico já deu a primeira em que eu apareço falando alguma coisa são esses 15 segundos de glória e depois você volta para o ostracismo e pronto mas o trabalho fica então acho que sim que está sendo feita alguma coisa então obrigado parabéns pelo trabalho obrigado alguém mais gostaria de falar que não há vendo José Geraldo tinha levantado a mão cadê cadê José Geraldo por favor estou ouvindo nada acho que ele se retirou né não está aqui ele está pelo menos em efígio o microfone está desligado do José Geraldo ele está com a mão levantada mas não ouvimos nada posso fazer uma pergunta para o Jorge curiosidades curiosas a placa o marco de onde foi feita onde foi proclamada a independência dentro do Parque do Ipiranga ela está errada mas ela está errada há 200 anos ela está 200 anos errada isso vamos dizer foi tirada a placa errada ela sumiu numa grande reforma de 1922 que afundou o terreno 10, 12, 14 metros dependendo do lugar então a placa errada sumiu e não puseram nada no lugar correto ah, então eu ia perguntar o seguinte como é que você convenceu as autoridades de que aquele lugar era errado que tinha que tirar e botar no outro desculpe eu não ouvi a última fala a curiosidade era a seguinte você tem por exemplo um monumento que marca o lugar onde foi comemorada a principal efeméride do Brasil e aquele marco está ali há um século um século e meio não sei quanto tempo porque aí o local acaba adquirindo uma legitimidade própria embora errada é isso que eu estou querendo dizer exato como é que se convence as autoridades de que ter que tirar daquilo ali e botar em outro lugar exato então o argumento que eu usei foi o seguinte a Câmara de São Paulo escreveu para o imperador dizendo olha nós queríamos fazer o monumento mas como isso fica lá no Ipiranga no lugar muito afastado da cidade ninguém vai ver então Ipiranga fica a seis quilômetros do centro da cidade então nós queríamos fazer um monumento na Rua da Glória que está no centro e o imperador diz não eu quero que isso seja colocado no local preciso onde os fatos aconteceram nos campos do Ipiranga então vamos dizer o imperador deu uma ordem e lá atrás tentaram cumprir mas cumpriram erradamente então meu argumento para a Câmara de São Paulo é cumpra-se o desejo do imperador e você ainda põe uma placa ainda dizendo esse foi o lugar correto pela Câmara de 2022 recolocando para ver se isso chama um pouco a atenção faça alguma coisa e você vai sair na mídia porque eu acho que aqui em tempos de eleições esse é a argumentação então vamos dizer aí mas a FAPESP já fez uma reportagem a Folha de São Paulo também fez o Estado também fez sobre o lugar correto com uma eu li essa da Folha de São Paulo que saiu outro dia o Nayef aqui o Nayef é muito bom ele faz boas reportagens e agora nós estamos trabalhando e trabalhamos a própria calçada do Lorena que vai sair e ele está entrando para uma linha que é essa que nós estamos conversando o que que era o Brasil em 22 e o que aconteceu em cada lugar acho que aquele artigo no Estadão do Evaldo chamou muito a atenção então e também agora o museu que vai reabrir no dia 7 está aqui nós temos uma exposição que se chama Memórias da Independência no plural então lá nós vamos falar o que que aconteceu no Rio de Janeiro o que que aconteceu no Rio Grande do Sul o que aconteceu no Recife e o que aconteceu na Bahia principalmente um pouco é o resumo não dava para enfrentar todos os estados ou províncias né mas pelo menos as mais significativas onde houve revoluções nós estamos então olhando para o que aconteceu e como se comemora a Revolução Farroupilha como se comemora o 2 de julho então isso aqui e as festas né então vai ter multimídia a festa do caboclo e a cabocla então tudo isso nós estamos aí com o Instituto Histórico de Salvador estamos trazendo o material de fora e depois essas comemorações dos 100 anos o que aconteceu há 100 anos atrás nesses lugares e o que aconteceu há 150 anos atrás no Sesc Centenário então é uma exposição de mil metros quadrados com muitas coisas né o caminho de Dom Pedro é um dos multimídias todo o caminho e ele vai parando e vai abrindo fotos foto do Largo do Caneu foto do etc então são 15 ou 20 fotos eu mostrei só uma metade aí uma partinha uma partezinha pequena para não dar spoiler da exposição mas vai acontecendo o Sesc Centenário as músicas que tocaram os selos que saíram então tudo isso vai ser vai ser um show aqui nós estamos lá estamos lá pondo a língua de fora aqui hoje estou instalando a última pedra né a pedra lá do Pelourinho de São Vicente então nós temos a Casa da Câmara cadeia não temos mas o Pelourinho a gente tem e se conserva e também a verga ou o Dintel da Porta da Matriz de São Vicente que foi a primeira também nós conseguimos historicamente conseguiu e acabou vindo parar no Museu do Ipiranga e tudo isso são pesadíssimos né e uma pia batismal do tempo do Anchieta também tem essa pesa meia tonelada subi lá o último teve que subir de escada o elevador vai só até um lugar e a última exposição foi carregar mais do que um piano nas costas com oito homens lá subindo então está sendo muito divertido a própria montagem das exposições é isso fomos a São Paulo vamos correndo para Ipiranga isso é a visa e eu faço a gente faz uma visita guiada meu Deus do céu é muita honra para o pobre marquês não é mesmo colega os pobres marqueses aqui muito bem gente foi um prazer foi ótimo essa mesa abrimos esse coloque com a chave de ouro que continuará amanhã amanhã nós teremos mais duas meses as duas moderadas pela nossa confrade a Isabel Lustosa então vai ter uma mesa as duas e meia e outras três e meia eu tive sorte de me colocar de moderador nessa que eu sou péssimo administrador de horário então só teve essa mesa então não paguei muito vexame porque aí tem outra na sequência você atrasa tudo então vai ter a segunda mesa amanhã quer dizer a segunda mesa do coloque que vai ser a primeira de amanhã vai ser a independência tardia no Amazonas com o Roberto dos Santos Pereira Braga do Instituto Histórico do Amazonas a construção do Estado Nacional da Independência no Grão-Pará com o José Maia Bezerra Neto do Instituto Histórico Geográfico do Pará e depois do debate vem a terceira mesa a terceira mesa vai tratar do Maranhão a participação popular nas lutas pela independência lá com a Elisabeth Abrams do Instituto Histórico também Geográfico do Maranhão e no Piauí a construção bicentenária da independência do Piauí e seus nexos com a provincialidade nortista e aqui vai ser o Antônio Fonseca dos Santos Neto do Instituto Histórico e Geográfico do Piauí então a farra acabou por hoje mas ela continua amanhã um abraço então obrigado pela assistência de vocês todos que nos assistiram aqui todos os participantes que tiveram uma boa metade de tarde e eu me despeço um abraço a todos um abraço a todos e até amanhã boa tarde igualmente até amanhã boa tarde até amanhã boa tarde obrigada tchau tchau boa tarde boa tarde até amanhã tchau tchau Obrigado.